Música Parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos querida Parabéns, minha, parabéns, minha, parabéns Muito obrigada, Dona Carta, muito obrigada Obrigada, Dona Carta O senhor se satiou porque eu disse que não aceitava o seu oferecimento e não aceito mesmo Trabalhar na sua firma eu não trabalho Eu prefiro mil vezes pegar uma picareta e quebrar pedra na rua Calma, calma, calma Vai resolver eu oferecer um emprego pela hora Ele não quer nem saber, com toda a razão Nem que eu estivesse na miséria Se eu dependesse disso pra me ver eu preferia pedir esmola na rua do que trabalhava pro senhor Você é um oportunista, tá entendendo? Você é um oportunista Eu coloquei um problema muito bem colocado Agora se você não quer entender, paciência Você que não devia vender o que não era mais seu, tá sabendo? E vender pra quem? Pra cidade de Vanderlei? Que? Massinho Você gostou? Que velho lindo, Marcos Afinal, você não me disse porque é que você voltou hoje? Você ficou onde ficará amanhã? Ah, aquele acidente com aquele maluco, com aquele velho mental, me irritou, sabe? Foz de casa! Tá todo mundo dormindo? Vamos acordar, membros da família imperial Que o príncipe e a princesa chegavam Marcos Chega, chega! Eu estou com sede Você disse que chega! Que violência Raquel, vem cá Vem cá, Raquel Vamos lá pro quarto, vem Marcos, me deixa em paz Não me amola, pombas Larga do meu pé, rapaz Raquel Pelo amor de Deus, Raquel Fala abaixo que tá todo mundo dormindo, Raquel Eu falo do jeito que eu quiser Tá ouvindo? Ninguém manda em mim Raquel, vamos conversar lá em cima, Raquel Vem, vamos conversar lá em cima E quem foi que disse pro senhor que eu estou com vontade de conversar? O que eu quero é um drink Já disse que chega! E quem é você pra me dizer o que chega ou o que não chega, hein? Será que você ainda não entendeu? Que ninguém manda em mim, que eu não sou escrava de ninguém Me deixa em paz, tá ouvindo? Me deixa em paz E aí, o que aconteceu? Aconteceu nada, vem Deixa eu ir Sabe o que? Porque eu quis, ouviu bem? Porque eu quis E aí, o que eu for a meittelura Moto E aí, o que eu occurs? Maldito, covarde! Sai daqui, tá ouvindo? Nesse quarto você não dorme! É claro que eu não durmo. Eu te detesto! Estamos apresentando Mulheres de Areia. Você viu, Pai? Foi lá e ofendeu a Rutinha. A Rutinha não merece, Pai. É tudo tão complicado, tá tudo muito confundido. Pai, eu perdi o teu rosto, Pai. Eu não consigo lembrar, Pai, eu não consigo. Sai daqui, burra! Soutorio, eu sei por que o senhor está zangado. É que o senhor não queria aborrecer o senhor Floriano, que é seu amigo, não é? Mas não está certo, Soutorio. O senhor não pode continuar aguentando as provocações de Dona Raquel. Sai daqui, sua burra, ignorante! Soutorio! Analfabeta! Glorinha! Ele está dormindo, mozera. Está se mexendo? Não é melhor chamar o médico? Não é melhor, é bom sinal que ele está se mexendo. Pai. Pai. Ele está sonhando com o nosso pai. Pai. Ele está sonhando com o nosso pai. Há. Ele está sonhando com o nosso pai. Ele está sonhando com a minha mãe. Opa. Ele está sonhando com o nosso pai. Opa. 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 Já tem sorte, hein? Olha aquele negócio lá embaixo, quer viu? Pai! Troia, o que foi? Não fica assim! Fala o que foi, Tô! Troia, a gente acabou a vida! Sai do meu parto! Assassino! Vamos parar com isso, Tônio! Tu é assassino! As emoções aumentam a cada dia em Mulheres de Areia. Doutor Carlinho! Some, Chico! Me dá 30 dias, mulher! Some! Oi, irmãzinha! Que alma! Sou eu, sim! Tô viva! Não é fantasma, não! Olha aqui, Rutinha! Eu... Eu reconheço que talvez eu tenha agido mal. Eu... Eu devia ter aparecido antes, não é? Claro que devia! Ei! Voi... Não! Obrigado.